Ano passado, nós trouxemos uma fala de Geraldo Lemos Neto, na qual ele comenta que um palestrante famoso, um palestrante famoso do Nordeste, que trabalha com psicologia, esse palestrante foi convidado para um evento espírita e, em razão desse evento, em razão da sua participação, foi cobrado um valor de R$ 30 mil. Naquela fala, Geraldo Lemos cita alguém que participou dessa negociação, ou seja, alguém que participou de toda essa discussão envolvendo valores. Essa pessoa citada por Geraldo Lemos é Rodrigo Costa. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Mas Rodrigo Costa, como nós vamos ver, ele não cita o nome do palestrante. E, nesse caso, assim como Geraldo Lemos fez, não dizer quem é o palestrante dá margem para especulações. Especulações essas que aconteceram nos comentários daquele vídeo. Não foram poucas as pessoas que vieram dizer o seguinte. Esse palestrante citado é o Rossandro Klingem. Até porque, pelas características dadas pelo Geraldo Lemos e agora colocadas pelo Rodrigo Costa, quando se diz palestrante famoso do Nordeste, que aparece na TV Globo, que trabalha com psicologia, convenhamos, são poucas as opções que nós temos com essas características. Por isso, depois da fala do Rodrigo, eu vou trazer uma fala do Rossandro, fala na qual ele se defende dessas especulações. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é, de certa forma, dando a Rossandro uma espécie de direito de resposta neste canal, uma vez que nós já tocamos nesse assunto a partir daquela fala do Geraldo Lemos. Portanto, vejamos aqui a fala do Rodrigo e, em seguida, a fala do Rossandro. Eles não trouxeram porque eles não quiseram pagar, não pôde pagar, por isso que eles no final não trouxeram. Isso é verdade mesmo? Foi, foi verdade. Existiu isso mesmo? Foi, existiu. Eles queriam trazer um palestrante famoso aí, que sai aí na Globo, direto, e ele cobrou, acho que, 30 mil reais, aí tentaram negociar, baixou para uns 20 mil e, mesmo assim, eles desistiram, era um encontro de mocidade que ia acontecer aqui, Espírita, e aí eles desistiram porque aí não tinham recurso para pagar para ele trazer. E a gente, e reforçando o que você fala, você, por exemplo, viajou para vários lugares do mundo, você aceitava que eles pagassem para você fazer essas viagens ou você gastava do seu próprio bolso? Eu sempre paguei, eu não... Bom, como nós vimos, a fala é curta, daí em diante, eles continuam com esse debate relativo a essa ética sobre cobrar valores, etc. Inclusive, mais adiante um pouco, ele diz também que foi um dos que recomendou que não se trouxesse o palestrante. Pois bem, pelas características colocadas, como eu disse, nos restam poucas opções. Vejamos o que Rossandro falou a respeito disso. Olha só, Rossandro foi perguntado se cobrava valores em relação às suas palestras. Olha o que ele disse. as pessoas costumam criar histórias, caluniar, infelizmente, né? Você cobra para falar conosco sobre isso? Não, infelizmente, né, Gerson, as pessoas costumam criar histórias, caluniar, ou, para usar uma palavra da moda, é fake news, né? Inventaram que eu cobro para fazer palestras espiritas, Gerson, e aí é a coisa mais engraçada do mundo, né? Porque assim, é engraçado porque, assim, se o movimento espírita é um movimento que o Patinhas é amarrado e tem um escorpião no bolso, como é que eu estou conseguindo convencer o povo a me pagar para fazer palestras espiritas? Eu digo assim, brincando, que não existe esse movimento, né? É um equívoco das pessoas, elas falam isso, não apresentam provas nenhuma, só falam, aqui ele cobra, ninguém mostra um documento, ninguém mostra um depósito na minha conta, ninguém mostra o centro que me pagou isso. Agora sim, para todos os efeitos, pelo que eu entendi, a coisa não se efetivou. Como a história foi contada, essa é a impressão que se passa. Então, é claro que, a partir disso, se foi isso mesmo, não tem como comprovar pagamento, né? Beleza? Foi isso. Ninguém mostra o centro que ele cobra, ninguém mostra um documento, ninguém mostra um depósito na minha conta, ninguém mostra o centro que me pagou isso, mas as pessoas, elas, na verdade, têm uma frase de Freud que diz o seguinte, sabe, Jefferson, diz assim, quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro, né? Ou seja, quando a gente tem necessidade de caluniar, a boca fala do que o coração está cheio. Eu não só não cobro absolutamente nada para fazer palestra espírita, porque eu nem consigo atender aos convites profissionais que me chegam todo dia. Para eu atender aos convites profissionais que me chegam todo dia, eu precisaria de mais ou menos uns 600 dias do ano para poder fazer as palestras pagas que me são solicitadas. Então, eu não só não cobro para fazer palestra espírita, como há algum tempo, uma decisão pessoal minha, que eu não só não cobro, como quando as pessoas me convidam, eu não deixo que me paguem nada, nem minha passagem. Mesmo quando é para fora do Brasil, para o movimento espírita fora do Brasil, eu banco tudo, minha passagem, minha hospedagem, porque eu decidi que eu preciso contribuir com o movimento espírita também financeiramente. Não dá para você ajudar o movimento espírita comprando coxinha. então eu tenho doações para os centros, para os centros que eu frequento, para a federação do meu estado. A gente tem que ajudar, né? No nível que cada um pode financeiramente. Não tem que... Cada um pode, sabe? Sabe aquele momento que Jesus falou do óbito da viúva, que é a contribuição que cada um pode dar no gasofilácio, no sentido mesmo de manter a obra, né? Então, acho que... Obrigado pela oportunidade de você estar me dando aí de falar disso. As pessoas inventam essas histórias, não apresentam o depósito na minha conta bancária, né? E nem dizem como é que eu convenci o movimento espírita a pagar as pessoas. Na verdade, todos nós que trabalhamos no movimento espírita, nós sabemos o contrário, que nós doamos tempo, que nós doamos dinheiro, que quem está na frente de uma casa espírita muitas vezes pagou a luz, a conta de luz de água do próprio bolso, que muita gente que está à frente de uma casa espírita mantém muitas vezes do próprio bolso a casa espírita, porque às vezes tem vergonha de pedir ajuda e nós precisamos contribuir, nós precisamos ajudar o movimento espírita, de fato, que é ajudar o movimento de divulgação do evangelho de Jesus em última instância, né? Legal. Eu fiz essa questão por conta de, logo no início da sua fala, e aí eu não sei qual era o intuito do companheiro que fez a pergunta, entrou essa questão. Essa pergunta, ah, tá, tá, que bom, foi uma oportunidade de esclarecer, né? Então foi uma oportunidade de eu trazer para esclarecer, tá bom? Vou dizer de forma bem clara, gente, é mentira que eu cobro para fazer palestra espírita, gente, não existe isso, é só mentira, as pessoas têm vontade de fazer isso, e quem estiver dizendo isso apresenta os depósitos do centro que deposiu na minha conta, apresenta o extrato, apresenta eu fazendo essa solicitação, enfim, ficar só falando por falar, a gente perde muito tempo tentando ouvir coisas enquanto a gente pode aqui estar divulgando o evangelho, mas obrigada a pessoa que perguntou porque ela está dando oportunidade pública agora de eu esclarecer, e ao contrário das pessoas que me acusam, eu não quero falar o nome de quem me acusa, eu quero só dizer que é absoluta mentira. Beleza. E o Rossandro, por sua vez, também não diz quem o acusa, de qualquer maneira, Rossandro nega, e por que é que eu trouxe a sua fala? Porque, como eu disse, ele é que é o alvo dessas especulações, já que Rodrigo não dá o nome do palestrante, como nós vimos, o Geraldo Lemos também não dá o nome do palestrante que cobrou, e fica esse disse-me-disse, mas como apareceu o nome do Rossandro várias vezes aqui nos comentários, e como nós estamos vendo, essas especulações chegam até ele, eu me senti aqui no dever de trazer a sua fala como uma espécie de direito de resposta. Direito de resposta que eu acho pertinente trazer, porque nós já abordamos várias vezes essa discussão ética em relação a ganhos próprios a partir da projeção adquirida pelo trabalho como espírita. Circunstância essa que envolve palestrantes, médiums, enfim, à medida que são projetados pelo movimento, e convenhamos, o movimento espírita tem todo o interesse nessa fama adquirida por esses palestrantes, porque se, por um lado, esses palestrantes se beneficiam profissionalmente dessa fama, os eventos espíritas, os congressos, os seminários, também acabam sendo beneficiados com a participação desses palestrantes. E é por essa razão que essa discussão não é feita dentro do movimento espírita brasileiro, porque, no final, todos saem ganhando. A fama beneficia o indivíduo profissionalmente e o movimento ganha por essa fama, porque, à medida que a fama aumenta, os eventos passam a contar com mais pessoas que buscam assistir à palestra daquele famoso. Inclusive, quanto mais famosos possuir o evento, o congresso, o seminário, mais cara se torna a entrada, mais caro se torna o ingresso. E nós vemos isso dentro do movimento que exalta Chico Xavier a partir do seu exemplo, mas esse exemplo é sempre condicionado a circunstâncias quando se fala em relação a valores, pois todo mundo sabe que o Chico Xavier era muito rigoroso com essa questão de valores cobrados a fim de que ele participasse de eventos, etc. Nesse momento, as pessoas que idolatram Chico Xavier desconsideram essa conduta simplesmente não é levada mais em consideração. Beleza? Então, está aí a fala do Rossandro que afirma com todas as palavras que tudo isso que falam, essas especulações, e aí eu coloco aqui mais uma vez, que nem Geraldo Lemos nem Rodrigo dizem quem é o palestrante, mas da forma como eles colocam, todas as características nos levam à pessoa de Rossandro, ou seja, Rossandro acaba se tornando alvo dessas especulações, e a partir disso, como nós vimos, o Rossandro nega veementemente. Beleza? Então, está aí a fala do Rossandro como uma espécie de direito de resposta que eu me senti na obrigação de trazer aqui para vocês. Beleza? É isso. se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!